Olha, a campanha da fraternidade é uma grande iniciativa da igreja no Brasil, dos anos 60 para cá. E ela é uma campanha de evangelização popular. Durante a quaresma, sempre se aborda um aspecto da dimensão social da nossa fé. Nossa fé em Deus, não esqueçamos, tem sempre a dimensão social, ou seja, da caridade, da fraternidade. Sem a fraternidade, nossa fé em Deus pode estar sendo vazia, pode ser vazia. Isso não sou eu que digo, é São João que diz nas suas cartas, é Jesus que diz, amor a Deus, amor ao próximo, vão juntos. E a campanha da fraternidade se insere dentro do tempo da quaresma, quando todos nós somos chamados a nos convertermos mais e mais ao evangelho. Convertei-vos e credo no evangelho. Então, a campanha da fraternidade todos os anos propõe um tema. Normalmente, a CNBB, tem uma comissão da CNBB que prepara os textos, é o conselho pastoral da CNBB que aprova o texto quando a campanha é promovida pela CNBB. De cinco em cinco anos, a campanha da fraternidade é promovida de forma ecumênica. Isso foi um pedido, foi aceito e foi uma ideia importante, envolvendo outras igrejas cristãs, não somente a católica, na promoção da campanha da fraternidade. Este ano, a campanha deste ano é promovida de forma ecumênica. O texto base não foi preparado pela CNBB, foi preparado pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, do qual também faz parte a igreja católica no Brasil. CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, o texto base é importante porque ele dá, digamos, a reflexão básica sobre o tema. E que ajuda a reflexão da campanha da fraternidade ao longo da quaresma. Neste ano, antes que a quaresma inicie, nós já estamos aí com uma polêmica em torno do texto base. Eu acho que essa polêmica precisa baixar um pouco a fervura. Acho que ela está movida, essa polêmica, por um monte de preconceitos. É anti-ecumênica, essa polêmica, ela está movida por paixão anti-ecumênica. Por outro lado, movida por acusações infundadas contra a CNBB, contra a Conferência Nacional dos Biscos do Brasil. Enfim, é uma polêmica também marcada por polarização ideológica. Acusa de ideologia de um lado, mas comete o mesmo erro de posição ideológica oposta, dura, fechada. Ora, tudo o que não precisa numa campanha da fraternidade ecumênica. Quando o objetivo justamente é aproximar as igrejas, é promover uma iniciativa boa, juntos, nos aproximar mais. Cristo é nossa paz. Perder o seu foco, essa crítica que se está fazendo na campanha da fraternidade, fica lá comentando umas frases e cai lá. Esqueceu o foco. Esqueceu o foco. Cristo é nossa paz. Eu admito que no texto base, haja posições que podem ser criticadas, que podem ser não compartilhadas. Eu posso fazer também as minhas observações sobre questões que talvez eu não diria desse modo, mas, pelo amor de Deus, o foco é outro. O foco é outro. Então, socorro, você pode criticar sim, fazer as suas observações, mas com base. Mas não esqueça a campanha da fraternidade. Não esqueça o objetivo, não esqueça o tema, não esqueça o lema da campanha da fraternidade. É isso. Não é quem escreveu da campanha da fraternidade que deve ficar no centro da campanha da fraternidade. Quem escreveu o texto base da campanha, que eu talvez não estou de acordo com uma série de questões, não é isso que deve se tornar o centro da campanha da fraternidade. No fundo, no fundo, será que essa polêmica toda tem a finalidade de querer enterrar a campanha da fraternidade? Será? É o que a gente tem que se perguntar. Então, com muita serenidade, vamos nos preparar para fazer a campanha da fraternidade. Esqueçamos um pouco essa polêmica, pelo amor de Deus. O que tiver que ser criticado, vamos criticar com serenidade, mas julgar essa polêmica antes mesmo de iniciar a campanha da fraternidade, dessa forma, não tem cabimento. Não é de caridade em relação à igreja e falta com a verdade também. Falta com a verdade. Falta com a verdade.